Pensa Manaus, cultura Sexta-feira, a primeira do ano e sexta você já sabe, né? Tem o nosso Pensa Cultura para a gente falar um pouquinho aqui sobre produto cultural Falar sobre agenda, enfim E a gente fala sobre música, fala sobre cinema, fala sobre teatro, sobre HQs, enfim Hoje o assunto é música A gente está falando sobre uma seletiva que vai acontecer aqui em Manaus Com o objetivo de buscar bandas de rock Que tenham trabalho autoral ou no mínimo façam um cover de responsa Aquele cover legal Essa é a ideia da apresentadora Kaká Schwartzman Profissional com anos de atuação no mercado Jornalista que já percorriu inúmeros estados do Brasil descobrindo novos talentos E está ao vivo conosco aqui para falar sobre essa passagem por Manaus Kaká, seja bem-vinda conosco aqui Obrigado pela presença É um prazer recebê-la, bom dia Bom dia, bom dia, Jane, Rafael, Thiago Todo mundo aqui da Band News Difusora Que prazer estar aqui, né? Estar em Manaus E estar aqui com vocês Pois é, eu estou percorrendo o Brasil inteirinho Do é a pó que eu chui Pra achar novos talentos, né? Da música Eu sou apresentadora na TV Acabo Nacional Então foi criado o Tour Rock Brasil Onde eu posso sair sozinha Com todos os equipamentos E gravar um programa com cada banda Pra apresentar o mercado nacional da música Tour Rock Brasil Que bacana essa ideia Como é que vai funcionar essa seleção aqui em Manaus? Então, eu até falo que às vezes não é uma seleção, né? Eu acabo dando entrevista em várias imprensas E acabo anunciando que eu estou aqui presente Pra achar esses talentos Então as bandas entram em contato com o WhatsApp do programa E mandam o material Fala um pouquinho da história Ele manda todo o release E a gente marca de entrevistar E aí essas entrevistas serão exibidas onde, hein, Kaká? Ela vai pra um online do canal da Crash TV Só que essa entrevista, o importante pra gente É ter ela em mãos Pra poder apresentar o mercado da música A grandes produtores Gravadoras Outras imprensas também Isso que é o que vale pra gente, né? Pra poder... Não só isso, né? Organizadores de eventos Eu sou apresentadora, por exemplo Eu apresento o Rock Fan Fest em São Paulo Que é o maior evento gratuito de rock Onde ali tem um público de mais de 20 mil pessoas Então a gente vai sempre apresentando Para os organizadores desses eventos Misturando a galera, né? Pegando a galera aqui de Manaus E mostrando assim Chegando lá em São Paulo Rio de Janeiro E mostrando pra galera As novas bandas que eu estou descobrindo por aí Você já entrevistou quantas bandas E qual é a sua meta aqui em Manaus? Minha meta são mil bandas Mil? Mil Só aqui em Manaus? Não, não, não No Brasil Mil no Brasil Aqui em Manaus já foram quantas? Então aqui em Manaus já entrevistei Os Acossados Capim na Paleta Cabeça de Boto Eu achei esse nome fantástico, né? Zona Tribal Perdidos Low Cross Edson X Edson X vai entrevistar amanhã Que massa, que legal Você sabe o que é o Capim na Paleta já? Ah, não Quando... Eu conheço a banda Capim na Paleta Há uns dois anos, né? E todo mundo perguntava no grupo Porque a gente tem um grupo de WhatsApp É o Turvac Brasil Onde são bandas do Brasil inteiro Que eu vou descobrindo E elas têm Elas entram pra um casting Onde elas têm, tipo, assessoria O tempo todo ali, né? E o Capim na Paleta Desde quando entrou Ele também sempre falava pra galera O que é Capim na Paleta? Aí Capim na Paleta Deu Capim na Paleta, né? Deu ruim, né? Hã? É o Deu Ruim, né? Deu ruim Deu Capim na Paleta Deu ruim Você sabe que essa banda é fantástica, né? Ela tem umas letras maravilhosas Capim na Paleta Tem um conceito muito forte É uma banda com potencial Todas essas aqui que eu entrevistei Que nem eu brinquei ontem Com o pessoal do Cabeça de Boto Eu falei, tinha que ser o Norte E ele quer fazer outra entrevista Lá com o Boto, né? Muito bom Agora, a gente tá falando Sobre as bandas daqui, Cacau Acho que é muito importante Esse tipo de iniciativa Pra cá, principalmente Acho que pra todo o Brasil Óbvio que é importante Mas Manaus, Belém Os outros estados aqui As outras capitais do Norte Estão muito distantes Dos grandes centros, né? E aí a gente tem Uma força muito grande Na música regional Aqui no Amazonas O Boi Bumbá No Pará A gente tem ali O Tecnobrega A Pabelhagem Que bomba É fantástico também, né? Mas acaba que Esse cenário do Rock Enfrenta muito desafio, né? Bastante Na região Norte Fora dos grandes centros Acho que é importante também Pra isso, né? Acho que não é só na região Norte, né? Eu tava gravando Esses tempos atrás Lá na Serra Gaúcha também Então, por exemplo Por isso que eu faço Esse projeto Sou a única imprensa No Brasil fazendo esse projeto Viajando presencial, né? Passando algumas roubadas Mas é legal Porque marca Não tem amor por isso Não, porque não tem patrocínio, né? Então é na raça mesmo É E o que acontece? Esse projeto O legal de tudo também É unir essas bandas Por exemplo Essas bandas aqui de Manaus Que eu já entrevistei A gente já tá fazendo Um planejamento Pra eles tocarem em São Paulo Com as bandas Que eu entrevistei também No Rio Grande do Sul Semana que vem Nós teremos aí em São Paulo As bandas que já gravaram O Torroque Brasil Vai ter banda de Belo Horizonte Vai ter banda do Rio de Janeiro Vai ter banda do Rio Grande do Sul Todas tocando junto Então o que importa é isso Eu falo pras pessoas Tem gente que fala Ah, um canal no YouTube Não é só um canal no YouTube O importante pra gente É pegar aquele material E unir vocês com o mercado E também fazer essa conexão Entre bandas Porque isso daí É o que dá uma alavancada Isso é muito legal Isso é muito bacana Comunicação É o que eu sempre falo Network Fica a dica aí Pra quem tá escutando Quem é músico Você tem que ter comunicação Network Trabalhar o marketing Fazer o planejamento E não o fazejamento Já que a gente falou sobre isso Importante agora Você divulgar Então aí O contato O canal O número do WhatsApp Pro pessoal que tá ouvindo a gente Tem gente de banda de rock Aqui o pessoal que tá escutando a gente Na banda de news difusora Como é que faz pra entrar em contato com você Pra de repente Ser entrevistado por você Participar desse projeto bacana Eu vou deixar o telefone aqui Gente Mas me atendem Porque é 011 É verdade Onde eu passo Ninguém me atende Acho que é cobrança 011 É o telefone Doutor Rock Brasil É o WhatsApp Pode adicionar É 011 95907 8670 Vamos colocar na tela aí Tiago Vai Tiagão Vamos lá 011 95 907 86 70 95907 8670 Muito bem Vamos colocar na tela aí Tiago pra gente então 011 Cadê Tiago? Conseguiu colocar pra gente? Pronto Quer dizer Quase Tá quase lá Pra gente colocar Pra você que tá acompanhando a gente Você que tem uma banda de rock Aqui em Manaus E quer participar desse projeto Dessa iniciativa Fazer o networking Que é super importante também A gente vai colocar aqui o número do WhatsApp Aí você manda material Não é isso? Sim, sim Eu queria só dar uma Aproveitar aí Já dar um gancho aqui Eu sou palestrante do Caminhos do Rock Junto com o Regis Tadeu Grande crítico musical Paul Martins Que também é grande locutor também Marcelo Pompeu Da banda Corsos Mário Testoni Da lendária banda Casa das Máquinas Daniel Gerber Que também faz parte do Made in Brasil Bruno Veloso E isso A gente acaba levando palestras Quem sabe vai estar em breve aqui em Manaus Palestras pra todos esses músicos Muito legal Aqui em Manaus você fica até o dia 10 Mais ou menos até o dia 15 Perfeito Ó, tem gente interagindo conosco aqui O Edson X Mandou aqui Ah, o Edson X tá ligado Ele vai ser entrevistado amanhã O Renan Gardini Maravilhosa Quem mais tá aqui com a gente também Viva o Rock Viva o Rock and Roll brasileiro O Kik Damasceno Participou A banda Crazy Land A banda Crazy Land É uma banda Que ela foi descoberta No outro Rock Brasil E é uma banda Que já tá ganhando Um grande destaque No mercado nacional Pô, que coisa boa Que coisa bacana Ver essa iniciativa, hein Ó, o telefone tá na tela Você que tá ouvindo a gente aí Tá na tela da nossa live No canal no YouTube Band News Difusora É o 011-95907-8670 Anote Entre em contato Manda material pra KK E quem sabe você vai participar E das entrevistas Ter o seu trabalho divulgado E ganhar esse networking Muito bacana também O Kik mandou um beijão pra você aí Diretamente de São Paulo Viva o Rock do Amazonas Show de bola E sabe que legal Eu comecei a fazer as matérias aqui O Lobão já curtiu banda daqui Sensacional Que coisa bacana O meu produtor compartilhou Das imprensas que acabaram lançando As pautas E o Lobão foi o primeiro A curtir ali Eu achei muito legal Você poder mostrar Essa galera que tá aqui Como você falou Às vezes longe do grande polo É verdade E mostrar pros grandes artistas também Muda o ângulo, né Isso é muito legal É interessante A gente acha que não Mas muda, né São Paulo ele te abre Um leque de oportunidades É, a gente vê o grande centro São Paulo e Brasília A gente fala sobre isso O grande centro ali também Tem um abraço do Luiz Helena Aqui também Disse que a entrevista tá muito boa Que ele escuta Heavy Metal Desde 1988 Viva o Rock Bom gosto, hein Bom gosto Valeu, Cacá Obrigado pela participação Obrigado pela presença Com a gente aqui Gente, obrigada a vocês Eu sempre tô acompanhando O Band News, né Ah, que bom Muito feliz Eu fui Eu tive programa na Band Eu comecei minha carreira Na TVBV A Band de Santa Catarina Que coisa boa Que bacana Tá tudo em casa Tá tudo em casa Ó, a gente conversou com a Cacá Schwartzman Ela que é apresentadora Tá com essa iniciativa muito legal Que é o Tour Rock Brasil Então você que tem banda de rock aqui em Manaus Quer participar Quer ser, quem sabe Entrevistado pela Cacá Ter o seu trabalho divulgado Ter o seu trabalho aí Valorizado E chegar aí Até o Network Os grandes centros Participa Dessa iniciativa A gente colocou o número agora a pouco Aqui pra você acompanhar Na nossa tela Vai ficar salvo na live Então dá pra você resgatar Daqui a pouco Daqui a pouco Vamos colocar no site também No site da Band News Difusora É o bandnewsdifusora.com.br Cacá, muito obrigado Pela sua participação Obrigada, gente Obrigada, Rafael Obrigada de... De N Gente, que nome chique demais Obrigada, Tiago A todos os ouvintes aí Da Band News Difusora Beijo, beijo, beijo Valeu Até a próxima Ó, 9h53 Dá tempo de reportagem Da equipe Band News Difusora FM E é alerta, hein O roubo de...